Muito bem, continuando a nossa disciplina de produção da radiação, hoje vamos trabalhar com gerador de alta tensão. A gente já viu todas as partes da ampola, já comentamos sobre a mesa de comando, ou unidade de comando, né? Então a gente vai ver agora um pouco mais sobre essa questão de você levar positivamente e no cátodo negativamente os 100 mil volts, 120 mil volts, 50 mil volts, 40 mil volts, 35 mil volts de uma mamografia, por exemplo. Então a questão aqui é entender como que se leva essa tensão 100 mil volts lá para a ampola e qual a importância também de a gente conhecer um pouco de como é que funciona esse gerador de alta tensão, ou seja, essa unidade elétrica ou esses componentes elétricos que vão gerar os 100 mil volts. Por que a gente tem que conhecer um pouquinho e entender o que isso implica em qualidade da nossa imagem, certo? Então, primeiro, a gente precisa gerar a corrente elétrica, essa corrente elétrica tem que chegar lá no filamento e também entre cátodo e ânodo tem que ter a corrente elétrica, os elétrons colidindo no alvo, no ânodo. Precisa gerar corrente elétrica, precisa entregar corrente elétrica lá para a ampola, certo? Além da corrente elétrica, a gente tem que ter a diferença de potencial, ou seja, a tensão, 20, 30, 50, 100 mil volts, 150 mil volts lá, então tem que garantir que essa energia chegue, certo? E por isso a gente tem todo um sistema, digamos, de alimentação. Alimentação é o termo de engenharia elétrica, né, que a gente fala, né, alimentar eletricamente, é o termo, né, tem o sistema de geração, né, então hidrelétrica, termoelétrica, assim, é área, sabe, sistema de distribuição e sistema de alimentação, então, dentro do equipamento e tudo mais, né, como se alimenta eletricamente. Então, também, um aparelho radiográfico tem o sistema de alimentação próprio, principalmente, no caso, com relação à ampola. Então, o que a gente já viu em termos de filamento, em termos de ampola, certo? E a gente tem, então, a nuvem eletrônica que é formada lá no filamento, por causa do aquecimento do calor, que é da energia, né, num efeito joule que gera o calor, como a gente sabe, né, a resistência elétrica, por exemplo, gera calor, porque está passando uma corrente elétrica, mais do que calor do efeito joule, eu quero o efeito termo-iônico, ou seja, além de gerar o calor, esse calor vai me dar energia para que os elétrons possam, então, ficar mais livres, mais soltos. Então, eu preciso garantir o filamento com corrente circulando para depois garantir a tensão centriana do cátodo e, consequente, a tensão, eu ter a corrente do ano do cátodo, ou a corrente da técnica, ou a ampola. Bom, lembrando sempre que os elétrons, eles são negativos, né, e eles estão naquela nuvem, digamos assim, em volta do filamento. Eles só vão ser atraídos para o ânodo, só vão fazer aquela colisão se o ânodo for positivo, e ainda muito positivo, né, não é apenas 5, 6, 10 volts. Isso é suficiente, uma pilha funciona, um volt e meio atrai os elétrons, né, em um volt e meio os elétrons, enfim, eles vão, né, eles se mexem por causa de 1,5 volts da pilha, não tem problema nenhum. Mas, no caso, para mim, gerar radiação física, eu preciso efetivamente de muita tensão, tá? Outra coisa importante, se eu tiver um potencial negativo, né, e a gente fala isso porque a tensão é disponível, é uma tensão sempre alternada, ou seja, a hora é positiva, a hora é negativa, então, se esses sinais forem negativos, essas tensões, os elétrons são repelidos, eles não vão, tá? Inclusive, dentro da própria nuvem eletrônica, eles negativos, com seus irmãos negativos, eles também, de uma certa maneira, se repelem, tá? E aí, o que que acontece? Se eu estou trabalhando com tensão alternada, e essa tensão alternada, ela ora vai ser positiva, ora vai ser negativa, né, porque ela é alternada, então, o que que acontece? No primeiro momento, eu já posso pensar que usar a tensão alternada, como a gente usa no chuveiro, e funciona, na lâmpada elétrica, ou na fluorescente, né, não é de não, mas na fluorescente, na incandescentes, funciona ser alternada, não tem problema nenhum, para a ampola, não, a ampola tem que ser, dentro do possível, tem que ser sempre positiva, e é melhor se for contínua, a gente vai ver que se ela for contínua, é mais interessante, é melhor, mais eficiente, não é? Então, tem uma animação simples mostrando, a corrente está alternada aqui em cima, né, e vai também disparando de forma alternada, o detector está mostrando aqui embaixo, que você tem também a produção da radiação, ela também é, de uma certa maneira, alternada, ou seja, se eu vario a minha tensão, a minha diferença ano do cátodo, a minha produção também é variável, certo? Então, por isso que a gente falou, logo ali, que a tensão sendo contínua, ela é muito mais interessante, certo? Bom, o que que a gente tem de alta tensão? Existem, então, vários tipos de produção de alta tensão, no caso aqui, para ampola, que, no geral, são as mesmas que a gente tem nos nossos equipamentos domésticos, hoje em dia, tá? Então, o próprio Reuters, lá, quando fez a... os testes, enfim, as experiências dele, possivelmente, ele usava, que a gente chamava de retificação de meia onda, ou nem tinha retificação, ele usava positivo e negativo como estava. Então, você tem a tensão alternada, aqui, que está em vermelho, é o que a gente tem, o 220 ou 127 que a gente tem na tomada, que a gente liga, né? Geladeira, micro-ondas, carregador de celular, etc, tá? E aí, como a gente disse, a tensão negativa não é interessante, porque vai repelir os elétrons. Mas, professor, depende se eu mantivesse, o que que ia acontecer? Bom, o que que ia acontecer é o seguinte, é que você ia atrair os elétrons, e, possivelmente, por ser negativa, você ia expulsar, você ia, tipo assim, bloquear os elétrons. Então, os elétrons iriam vir, certo? Aí, quando virasse negativo, você, tipo assim, ó, não venham, fiquem aí. E aí, até virar positivo de novo, você atrair, você ainda teria mais, tipo, um atraso, né? Até atrair, porque eles, não, tá negativo, ou pouco positivo, não vou até ir. Então, você teria um atraso. Então, não é bom ficar com ele sempre, é ficar alternando, ter o valor negativo. Melhor é sempre positivo, ou, em último caso, por exemplo, a gente tem aqui, é C0. Tá? Então, você retifica ela, com o diodo, a gente vai ver, então, você garante que a parte positiva aparece e a parte negativa não vai aparecer. Certo? Zerado. Retificar, né? Tem até retífica de carro, retificar é deixar reto, digamos assim. Então, essa tensão, que é o alternado, a gente deixa, ou tenta deixar o mais reto possível. Claro, não deu para tirar a parte de cima, a gente cortou de baixo, mas, pelo menos, eu pensar aqui, o que é a média entre o maior e o menor, a média vai ser zero. Agora, entre o maior e zero, vai ser mais ou menos na metade. Não é bem na metade, enfim, mas, assim, tem uma média positiva e não zero. Certo? Fechada a retificação de meia onda, é mais simples, mais barata, e aqui, estava disponível lá, com certeza, no início dos tempos da radiologia. Então, aqui está mostrando, numa animação, que, enquanto a tensão é positiva, você tem tensão na ampola, tá? Quando a tensão é negativa, a ampola recebe zero, tá? Então, eu chego lá, 100 mil volts, pico zero, enquanto a tensão está negativa, depois volta a ser 100 mil volts, tá? Subindo, a senoide, 60 hertz, ok? 60 hertz, a mesma rede, tudo igual. Então, é como se ligasse a ampola direto, ali, na tomada, no 220, só que, no caso, aqui eu não quero 220, eu quero 100 mil volts. Então, eu posso usar, por exemplo, um transformador, né? Então, vamos ver aqui o circuito elétrico, né? Que faz todo o controle, principalmente ali, a parte de filamento e ampola e ânodo e cátodo para fazer funcionar a nossa produção da radiação, tá? Então, vamos começar aqui com o seletor de foco. Então, se eu tiver dois focos, né? Eu posso ter... Então, essa chave e selecionando foco fino, por exemplo, e foco grossa, certo? Eu posso selecionar e aí eu vou dar a tensão que vai gerar lá a corrente necessária no filamento, certo? Bom, geralmente, isso aqui é um que a gente chama de transformador de corrente. Então, eu pego alguma tensão fixa aqui desse transformador que a gente já vai falar nesse transformador digitado aqui. Então, eu tenho lá o meu seletor se eu quero 10 miliampéres, 20, 40, 80 e tal. Então, eu tenho esse seletor que a partir dos resistores ele vai selecionar uma corrente, tá? Então, vai selecionar um miliampére e vai dar 10 do outro lado. Vai selecionar 2 e vai dar 20 do outro lado e vai lá para o filamento, tá? Dá para ter uma ideia genérica, assim, de como é que funciona. Eu posso selecionar foco fino e foco grosso e posso selecionar a corrente que vai lá através desse transformador aqui de corrente. Corrente. Tá? Por que isso? É porque como eu tenho alta tensão lá, isso aqui serve como isolamento. Ah, por que não bota os fios direto lá dentro? É porque se acontece alguma coisa, você tem do lado de cá na sua mesa de comando onde você está botando a mão, você pode ter 100 mil volts, tá? em segurança, você tem o transformador aqui que ele isola. Uma coisa, isso aqui. Muito bem, então, esse é o seletor de MA. Corrente. Bom, seletor de tensão, quero botar 100 mil volts. Então, como é que funciona? Olha, eu tenho a rede elétrica, por exemplo, 220 volts, certo? Que é a rede elétrica. É novos. aí eu quero jogar 100 mil volts lá. Como é que eu faço para jogar 100 mil volts, né? 100 mil volts. Como é que eu faço isso? Então, a gente usa o princípio básico da transformação. Se a gente transforma de 110 para 220, 220 para 210, né? Quando a gente está aqui no Brasil, tem que levar os transformadores, aquela coisa toda, ou compra coisa, antigamente, comprava coisa nos Estados Unidos, né? Que é 110, aquela coisa toda. então você usa um transformador, certo? Esse esquema simples que eu estou mostrando, se você quisesse construir em casa e fazer um aparelho de raio-x, digamos assim, ou emitir radiação-x, dá para fazer, tá? É simples assim, então, não tem problemas, certo? Basta você gerar 100 mil volts com o transformador. Então, você pega 220 e transforma, multiplica por 50 vezes, não sei o que, e tem 100 mil volts, 60 vezes, tem 120 volts, assim por dia. Então, é transformação clássica de número de espiras, né? 10 espiras de um lado, 100 espiras do outro, razão 10 vezes, atenção, vou multiplicar 10 vezes. Muito bem. Alguns equipamentos, certo? Mais antigos, eles tinham um seletor tipo de dezena, você seleciona de 10 em 10 e você tem um seletor de unidade de 1 em 1. Então, você girava aqui, às vezes já começava, né? Porque já começava em 30 mil, por exemplo, aí 40, 50, 60, 70, e ia, sei lá, até 80 mil volts. Ok. E aí, você tem aqui de 1 em 1. Então, você ia selecionando os dois. Muitos equipamentos também, você selecionava diretamente e transforma o tap, a gente anda tap esse fio aqui. Ou seja, você girava e mecanicamente o botão que você girava já fazia um eixo, desceu, essa ponteira que estava apontando aqui em cima, ela descia mecanicamente para cá, para lá e assim por diante, tá? Por isso que alguns botões são de pé, às vezes a gente ouvia o barulho de tudo isso aqui se mexendo. Muito bem. Como é uma relação de espira, digamos 50 vezes, se não chegar a 220, chegar a 210, pode acontecer, eu vou multiplicar por 50, eu não vou ter 100 mil. Se eu perdi 5% na entrada, eu vou perder 5% lá na saída, então eu vou ter 95 mil volts, por ser uma relação basicamente despida. Então, a primeira coisa que o pessoal fez, quando começou a montar os equipamentos, e ver que há essa variação de rede elétrica, que é comum, então, por exemplo, às vezes de manhã, digamos, no hospital, você tem ar-condicionado ligado, o hospital da cozinha usando caldeira elétrica, enfim, usando coisas elétricas na cozinha lá, fazer o almoço, fazer a cozinha do pessoal, é lavanderia funcionando, quer dizer, ar-condicionado, ar-cirúrgico, quer dizer, todo o elevador, tudo funcionando, às vezes o teu 220 volts não é 220, é 210, é 205, hoje, hoje é mais regularizado isso, mas enfim, pode acontecer. aí chega de noite, que não tem lavanderia, não tem nada, o teu 220 pode ser até 230, porque como há uma queda muito grande no início, o dia lá, fica 210, o que eles fazem? Bota 230, que vai cair para 220, 215, tudo na tensão correta, mas quando chegar de noite, ele vai subir para 230. Hoje é tudo mais regulado, mas antigamente não. então você existe o chamado compensador de linha, que até um equipamento que nós temos lá no nosso laboratório tem um compensador, é um simulador, mas ele tem um compensador de linha para simular. Então o que acontece? Você tem um voltímetro que vai te dizer se está chegando 220 volts ou 127. Se ele disser que está 210, está chegando ali para o transformador de você, você automaticamente tem um botão que você regula aqui os taps, você troca até que o ponteiro marque 220. Por que? Para garantir a transformação e chegar a 100 mil. Isso tudo para quê? Para manter a qualidade, para manter a repetibilidade, ou seja, se eu pedir 70 mil, vai dar 70 mil. Não vai dar 65 porque não está entrando 220. Não vai dar 80 porque está entrando 230. Por isso, é muito importante você conhecer isso toda vez que for disparar olhar se ele tiver compensador. Hoje também os compensadores são automáticos, mas se tem um manual você olhar, ver o ponteiro, ver como é que está funcionando. Certo? Muito bem, então você pode ter também um voltímetro aqui, como eu te disse, na unidade de comando. você pode escolher o 32 volts aqui, mas será que ele está dando 32? Então, tem um voltímetro no painel que vai te dizer o que eu tenho aqui de tensão para entregar lá para a ampola. Também tem esse voltímetro, tem esse marcador para saber o que está fornecendo lá. Até porque se eventualmente aqui baixar o compensador de linha não funcionar, esse teu voltímetro vai te dizer o quanto você tem aqui para entregar lá. Possivelmente ele vai dar 100 para dizer que é 100 mil. Então, você tem um que vai te multiplicar por mil vezes. Muito bem. Outra coisa interessante, o circuito temporizador. Como eu só tenho produção da radiação quando eu tenho tensão aqui, quando eu conseguir aplicar o mais e o menos aqui, controle de tempo é feito justamente aqui na parte de produção de tensão. Então, eu tenho os 100 mil volts aqui, os 70 mil volts aqui, certo? Só que o que acontece? Só quando eu apertar o segundo estágio do botão, eu vou ligar o circuito aqui, esse 70 mil vai aparecer aqui, esse transformador, e eu vou começar a marcar o tempo. No momento que passou o tempo, o circuito abre e eu cancelo 70 mil volts. Eu vou estar aqui preparado para 70, mas não vou ter o circuito. Certo? E aí, eu posso ter, então, eu tenho um transformador aqui, pode pegar o 220 e transformar para mil, por exemplo, e do mil eu multiplico 70 vezes ter 70 mil, 100 vezes ter 100 mil, enfim, é com o fabricante quantos e como vai usar os transformadores. Por fim, eu tenho, então, a tensão alternada aqui, que vai multiplicar, vai ter a tensão alternada. No caso do meia-onda, eu tenho aqui um diodo único, tá? Isso que faz até... hoje é tão barato que ninguém faz mais meia-onda, mas fazer até eliminador de pilha, carregador de celular só com um diodo, né? Para ser meia-onda. O que que acontece? Esse diodo, ele só deixa passar a corrente, a tensão nesse sentido. Então, quando aqui for positivo, eu tenho positivo no ano. Quando aqui for negativo, o diodo corta, e aí eu passo a ter zero. Então, é aquilo como a gente mostrou, sobe, zero, sobe, zero. Então, esse diodo bloqueia para quê? para não ter um negativo. Poderia ter um negativo? Poderia, só que o negativo iria atrapalhar para quando tivesse positivo. É como se você tivesse todo mundo correndo para um lado, certo? Aí você diz, ó, vem um grupo correndo, agora vem outro grupo, agora vem mais outro e tal, vem cinco pessoas, vem daí, de repente, você simplesmente chegasse e dissesse assim, olha, o grupo que está vindo para de vir, porque agora virou negativo, volta para trás, depende, vai mais para trás ainda, porque é 100 mil volts negativo, certo? Aí agora, quando começar a ser zero, cinco, dez, agora começam a correr de novo. Então, imagina, os elétrons estão vindo aqui, daqui a pouco para, volta para trás, então, não vale a pena, né, seria um atraso de vida se os elétrons ficassem com o ano do negativo sendo repelidos, em vez de ser atraídos, tá? Então, pelo menos, tu chama eles e diz, ó, parei de chamar, vocês fiquem parados aí, agora vem de novo, para, vem de novo, melhor do que para e vai para trás, entendeu? Então, por isso que, no caso, onda completa, não, isso não acontece, só no meia onda, tá? Então, assim, tinha equipamentos, às vezes, que eram feitos, ou até meia onda, sem ter retificação, tá? Ou seja, mais e menos mesmo, força bruta. Alguns equipamentos antigos tinham um amperímetro, tá? Para medir a corrente de ampola da teca. Sabe o que acontece? Isso aqui é praticamente inútil, porque quando você fizer o disparo, é tão rápido, que o ponteiro faz assim, ó, nem vê, dá nem tempo. Será que foi no 10? Será que foi no 100? Será que foi no 50 que eu pedi? Então, já vi muito, ele só faz assim, não tem sentido nenhum. Mas, enfim, tem equipamento, tem esse amperímetro que estaria medido. Hoje, equipamentos modernos tem um amperímetro interno, ele mede lá, se a corrente está como você pediu, não tomou a coisa, senão ele controla, mas aí é a coisa automática, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso, certo? Você tem, então, seletor, pode ser um seletor único, pode ser dois, dezena e unidade, você tem o seletor de corrente aqui, certo? Se tiver dois focos, também tem mais um seletor, e o circuito de temporizador, ele liga e desliga a alta tensão. E ainda tem o compensador de linha, manual em alguns equipamentos antigos, e hoje, automático na maioria dos equipamentos. Certo? Então, não tinha sentido fazer a onda, meia onda, que a gente chama, em eletricidade, a gente chama de meia onda. A própria portaria 453, RDC 350, todas proíbem o uso de meia onda, tá? Por quê? Porque a meia onda significa ligado, parado, ligado, parado, ou seja, você precisa do dobro do tempo para produzir a mesma quantidade de radiação. Na onda completa, o que você tem é isso aqui. Você tem, então, quando a onda é positiva, você entrega a tensão positiva do ânodo, deixa ele mais positivo, e quando ela é negativa, você consegue inverter esse negativo e transformar em positivo de novo. Então, você está sempre produzindo radiação, e não como antes, que você produzia, zero parava, produzia, zero parava, produzia, zero parava, zero parava, e assim por diante. Então, você está sempre produzindo radiação, tá? Isso é a chamada onda completa, que são os monofásicos. Liga direto na tomada simples, móvel, por exemplo, alguns deles são monofásicos. Simples é o que a gente mais usa em casa, tá? Onda completa, monofásico. Aqui a animação. Então, veja, quando ela é negativa, lá o circuito elétrico transforma ele em positivo. Então, não tem mais aquele momento nulo, zero ali. Isso na frequência de 60 Hz, a frequência normal da nossa rede elétrica. tá? Veja que eu aproveito mais, em vez de eu desperdiçar metade, eu aproveito toda a onda. Bom, o circuito de onda completa é igual ao que eu desenhei lá. A única diferença, tá? É aqui, que eu tenho dois diodos. O que que acontece? Quando aqui é positivo, eu consigo pegar esse positivo aqui e jogar aqui. Negativo está aqui, que é o mesmo terra que está aqui. Tá? Tá aqui. Negativo aqui. Então, quando aqui é positivo, ele é positivo assim e positivo assim. Então, esse diodo vai estar desligado, esse vai estar ligado e vai jogar o positivo aqui e pelo terra, vai jogar o negativo aqui. Quando ele for... A cor aqui. Quando ele for negativo, significa que ele está positivo desse lado, negativo, negativo. Então, esse diodo aqui vai estar desligado, porque está negativo desse lado e esse está. Então, esse passo positivo para cá, aí o fio vem para cá, ou seja, eu passo positivo para cá, o negativo a partir da... do terra está aqui. Logo, eu consegui transformar o que seria tipo invertido aqui, o negativo eu transformo em positivo lá. Então, eu passo a ter a meia onda nessa parte aqui e a do outro lado passo a ter essa aqui. Então, metade e metade. Então, o que acontece? Em vez de 10 pulsos eu aproveitar 5 e 5c0, eu aproveito os 10 pulsos ao mesmo tempo. A única coisa que muda é essa parte aqui do transformador e primeiro, ele tem que ter esse tap central, essa derivação central aqui e vai usar dois de outros. Se quiser ter um perímetro, pode ter, se não quiser também não precisa, como eu disse, não tem muito. O resto tudo que eu já falei vale a mesma coisa. É só uma... aqui da transformação. Daí isso aqui passa a ser uma onda completa. Bom, o que é o circuito monofásico? Monofase, mono, única, fase única. Então, você tem uma fase e um neutro, certo? Que é o que a gente tem na tomada de casa, tá? O que que acontece com o circuito monofase, como eu mostrei? Se vocês notaram, eu vou de 0 volts, subo até a tensão máxima, que eu pedi, 50 mil, 70, 100 mil volts, certo? E depois, volto a 0. No caso, do meia onda, ficava em 0 até começar de novo, subir 10, 20, 30, 50, 100, depois desce, fica em 0. ou no caso de onda completa, caia a 0, mas logo já subia, 10, 20, 50, 100, 50, 20, 10, 0, 10, 25, e assim ia. Ou seja, há uma variação de 0 até a tensão máxima. Aí eu pergunto, se a produção da radiação depende da tensão no ânodo, da tensão chamando os elétrons, se eu tenho essa tensão variando, como é que fica o feixe produzido? Esse feixe vai ser intermitente. Se a corrente é alternada, digamos assim, o feixe vai ser alternado. Ou, o feixe não é alternado, não é só tem sentido. Mas se a corrente, ou a tensão varia de 0 ao máximo, o meu feixe vai variar de 0 ao máximo. Ou seja, não vou produzir nada e vou produzir bastante. Ok? Isso é importante a gente conhecer. Outra coisa, na prática, você produz radiação acima de 20 mil volts. Então, enquanto o ânodo e o cátodo estão recebendo 5 mil volts, 10, 15, subindo para 100 mil, não está produzindo radiação. Ou muito pouca. Aí, quando ele chega a 20, 30, aí ele começa a produzir mais radiação. 50, 100, aí ele produz o máximo de radiação. Depois, 70, 50, 40, 30, 20, ele para de produzir radiação. Ou seja, é mais intermitente, é mais variável essa radiação do que a própria variação da tensão. Então, na prática, o que eu tenho? Eu tenho uma variação neste formato, digamos, da tensão, de 0 até 100, depois de baixa para 0, sobe para 100, assim por diante. Mas a radiação X, ela é útil mesmo, ela só é produzida basicamente nessa faixa, com bastante quantidade. Fora disso, a quantidade que é produzida aqui é muito pequena. Então, veja, lá na frente eu falei alguma coisa sobre a tensão ser contínua, ou seja, manter 100 mil volts sempre, sempre 100 mil volts. Eu não consigo. na verdade, eu tenho a variação de 0 a 100, de 100 a 0, 0 a 100, e além disso, a minha radiação não é de 0 a 100, a minha radiação é um tempinho parada até chegar a 20 mil volts, por ali, aí começa a produzir, produz até 100, depois cai a 20. Então, vejam que a produção da radiação ainda é pior que a alteração e a variação da tensão. então, isso é importante a gente entender. O meia onda que é proibido, mas vai, pega um equipamento, se existisse, eu não teria isso daqui, ou seja, eu precisaria do dobro do tempo. Então, exame que leva um segundo levaria dois. Então, de qualidade da imagem que o paciente está se mexendo, etc. Então, não é bom fazer exames rápidos, por isso que é proibido o meia onda, não se fabrica mais, e se existir, não pode usar. Se achar um equipamento lá de 1950, por meia onda, seja odontológico, o que for, não pode usar porque o teu tempo vai ser o dobro. O raio-x odontológico é um segundo, você tem que fazer dois. Aí, não é problema. Muito bem. Então, a gente vê a variação. Então, mostrando aqui que a onda está variando, elétrica lá em cima e aqui embaixo o detector também está mostrando, você não tem uma radiação contínua. isso representa mais tempo do equipamento ligado para você ter a mesma quantidade. Por exemplo, sei lá, a quantidade de tinta que você tem que pintar. Então, se eu preciso pintar uma parede grande, posso usar uma lata pequena? Não, tem que usar três latas pequenas, tem que comprar três latas, tem que abrir as três latas, usar uma, acabou, usar outra, ou seja, demora mais tempo. Você pode dizer, não, eu posso ter uma lata grande aqui e uma vez só eu pinto tudo. é justamente quanto que eu preciso, quantas latas, qual é o tamanho. Se eu pudesse ser mais rápido, produzir mais radiação, melhor para mim, que aí eu passo a ter uma velocidade maior. Então, existe o monofásico? Existe. muitos são monofásicos, muitos são monofásicos, não tem problema nenhum, é permitido, só que eu tenho que entender o que está acontecendo quando eu não tiver o monofásico. O que eu vou ter se eu não tiver? Bom, eu tenho que deixar o mais contínuo possível. Então, se no monofásico eu tenho de 0 a 100% da tensão, ou seja, tem essa variação na tensão que leva a variação na produção da tensão, qual é a solução? Então, como principalmente hospitais, em primeiro lugar, as próprias clínicas hoje, elas têm o sistema trifásico, muitas vezes você pode até ter na sua casa, uma casa maior, um apartamento, por exemplo, maior, hoje em dia, é comum você ter o sistema trifásico na tua casa, certo? Clínica, coisa nem pensar, isso é automático, trifásico. Então, você tem três fases, não tem mais mono, uma fase e um neutro, você tem três. Então, o que acontece? no sistema de trifásico, você tem três fases, e aí você consegue fazer uma retificação, retificar significa deixar reto, tentar deixar reto, então, tentar deixar contínuo, com o sistema trifásico, você melhora a tensão na ampola, ela fica mais contínua, e com isso, você melhora também a qualidade do seu feixe, o seu feixe fica mais contínuo, mais constante no valor máximo, não cai a zero e sobe, ele fica num valor maior, certo? Então, o feixe também fica quase constante, porque a tensão também é quase contínua, vai ver. Então, o que é o sistema trifásico? Eu tenho três fases disponíveis, elas estão separadas a 120 graus no tempo, certo? Então, eu tenho a fase RST, a vermelha aqui, azul e a roxa, então, vocês vão ver que quando uma está caindo lá embaixo, a outra está subindo, então, se eu conseguir surfar nessa onda aqui, eu nunca vou cair a zero lá embaixo, tá? Então, é isso que eu faço, eu pego uma onda trifásica, tá? a 120 graus, eu faço a retificação, ou seja, aquela, toda aquela parte que está aqui embaixo, eu jogo para cima, eu faço a retificação, eu passo a ter seis picos, ok? e com isso, tendo seis picos, em vez de eu cair, como eu tinha antes, no zero, eu consigo ficar na crista da onda, tá? Então, aqui, eu peguei, retifiquei a outra onda, e aqui a terceira, então, eu consigo ficar na crista da onda, então, quando eu usar o meu sistema de retificação, ele vai, então, por exemplo, subir com a primeira onda, em vez de ele ficar na azul, ele pula para a vermelha, quando a vermelha está caindo e a verde está maior, ele pula para a verde, quando a verde cai, ele pula, volta para a azul, que foi invertida, e assim por diante, e essa variação é apenas de, em torno de 13, 15%, tá? Significa o quê? Que no sistema monofásico, eu consigo uma radiação, ou uma tensão, que varia de zero a 100%, ponto, tá? O valor médio, de zero a 100%, é perto da metade, então, teria 50 mil volts de média desse zero a 100. Quando eu vou para o sistema trifásico, eu estou no 100, e eu caio para 80, porque daí eu já pego a outra onda, aí vou para 100 de novo, daí quando ela está caindo, chegou no 80, eu pego a outra onda, vou para 100, ou seja, eu vario de 100 a 80, então, é como se eu tivesse produzido um feixe de 80, contínuo, ou um feixe de 100, contínuo. Como tem uma variação, eu posso dizer que eu pego um feixe de 90 na média, certo? Então, veja, entre 0 e 100, nada e tudo, eu ter 80 e 100, entre aspas, é quase contínuo, né? Então, melhorei bastante a minha alimentação, né? Que eu falei antes da palavra alimentação, a minha alimentação da ampola ficou muito melhor com o sistema trifásico, certo? Então, isso é possível, como eu disse, em clínicas, né? e em hospitais, Então, a maioria dos equipamentos fixos são trifásicos, né? Ah, odontológico é monofásico? Geralmente, odontológico é monofásico, tá? Porque é um equipamento barato, pequeno, vale a pena fazer um circuito trifásico, até às vezes você não tem em uma clínica odontológica, porque é pequeno. Mas, mamógrafo, geralmente, é trifásico, assim, o móvel pode ser monofásico, né? Porque ele pode ser outra coisa, trifásico ele não vai ser, tá? Monofásico sim, mas ele pode ser outra coisa, como eu vou mostrar, mas também, tá? Então, veja que eu estou produzindo coisas diferentes, tá? Feixe de 0 a 100 no monofásico, agora um feixe de 80 a 100 no caso do trifásico. Então, está aqui a onda retificada, né? para mostrar, então ela vai a 0, ela nunca vai ser negativa e você tem disponíveis lá, variação. A gente chama de ripple também, ondulação ou ripple. Então, tem uma ondulação de 13% ou tem um ripple em vez de 13%. Aqui também está animado, mas mostrando a retificação, tá? Então, preto é o que é entregue para a ampola, eu recebo essas 3, as variáveis, mas entregue para a ampola só essa pequena variação aqui de 15. Bom, aqui é só para mostrar como é que funciona, o mesmo princípio do diô, não é um circuito de aparelho radiológico, com certeza, mas só para mostrar, então você entra a tensão A, B e C, as 3 fases, você tem que ter os 3 diodos, para monofásicos são 2 diodos, como você tem 3 fases são 6. Aqui tem um outro circuito, aqui para controlar, certo? e depois, essas vezes que você tem não só o aparelho, mas outros equipamentos médicos também de grande porte são trifásicos, tá? E vejam, esses diodos todos combinados A, B e C, ele sempre vê qual que está o mais positivo e o mais negativo, para justamente jogar o negativo aqui, e se for o outro, a for esse, com esse, ele dá um jeito, joga o positivo, ou seja, sempre faz uma combinação aqui, 2 a 2, para sempre te dar o positivo, tá? Desenho. Bom, teve uma época, antes de vir os circuitos modernos que a gente tem, e bom, se a questão é sair de um pulso para 3 pulsos, né? Então, eu tinha 1, sobe e desce, daí eu passo a ter 3 e fico na crista da onda, se eu tiver 6, eu vou diminuir mais dentro do chamado ripple, né? Ondulação, porque eu tenho 6 pulsos, 6 pulsos em 16 milissegundos ou 12 pulsos nos mesmos 16 milissegundos, ou seja, eu estou dobrando o número de pulsos no tempo, antes eu tinha 2, 6, 12. Então, o que foi feito? Tem um truque de transformadores, tá? Que a gente consegue de um sistema trifásico, porque não existe transmissão elétrica, né? Exafásico, de fase, mas eu tenho um truquezinho que eu consigo transformar 3 fases em 6 e ter uma defasagem de 60 graus no tempo, Ou 8 milissegundos. Isso implica em 12 picos, ao invés de 2, que é o monofásico. Então, passa a ser um circuito bem mais estável do ponto de vista de tensão, tá? Então, eu vou ter aqui a tensão R, a R que está defasada, a S vermelha, a S defasada, a verde T e a T defasada. Então, eu passo a T. Aí, vejam só, a minha variação cai ali da ordem de 15, 13% para 4%. Ou seja, em vez de eu ir de 0 a 100, no monofásico, eu vou de 80, 85 a 100, trifásico, e agora eu vou de 96 a 100. 95, 96 a 100. Então, praticamente é contínuo. Certo? Então, antigamente se tinha esse capamento, só que ele tem que ter muito espaço, ele é muito grande por causa dos transformadores, tem que ter dois conjuntos de transformadores, enfim, etc, etc. E hoje tem coisa muito mais moderna e menor. Tanto aqui também a animação para mostrar a tensão retificada, né? A gente comparar o presente vai ver que oscila menos e é mais no tempo. certo? essa aqui é a rede respondendo 6, ou seja, vai até o negativo, menos 200 volts, mais 220 volts. Aqui tem só 200 volts ou 100 mil. Muito bem. Aí, o que existe hoje? O que é o mais moderno? Certo? Porque aí pode ser monofásico, trifásico, não interessa como que entra a energia dentro do sistema porque ele depois se corrige a ruma. é o que a gente chama de alta frequência ou do computador que vocês conhecem fonte chaveada, tá? Então, esse é o melhor que tem para gerar uma tensão contínua e basicamente todos os equipamentos um pouquinho melhores, né? Porque às vezes a gente acha uma coisa muito barata que ainda é na base do transformador como eu mostrei, mas qualquer coisa um pouquinho melhor de alta frequência pelo tamanho, pela qualidade, etc. O que acontece? A gente mostrou ali, eu passei pelo hexafásico justamente para mostrar o que? Eu tinha um pulso ou dois pulsos por ciclo, depois eu passei a ter seis pulsos, depois doze pulsos, alguém precisa dizer, professor, se a gente tiver mil pulsos, um milhão de pulsos, o que acontece? Teria menos oscilação, então, é o sistema de alta frequência que vai diminuir a oscilação. então você usa circuitos de 10 mil hertz, 10 mil oscilações por segundo em vez das 60 que a gente tem na rede, certo? 60 para 10 mil e aí você faz também uma retificação que a gente pode considerar quase perfeita, ok? Porque o erro em torno de 1% ou até menos. Então, isso é feito. Onde mais a gente tem? Só no aparelho radiográfico? Não. hoje em dia tudo usa a chamada fonte chaveada ou gerador de alta frequência. TV, certo? Até o carregador de celular ele vai pegar os 110 ou 220 e vai transformar em 5 volts a maioria deles usando o sistema de alta frequência para garantir o que? Os 5 volts constantes. Então, vejam aqui, isso aqui foi uma medida usando detectores especiais, então mostra a tensão do tubo aqui em azul, então ela começa quando ligou o aparelho, demora um pouquinho para subir, depois desce, lembrem, mas como ela é alternada, desculpa, de alta frequência, a alta frequência vai manter aqui praticamente constante, certo? Seria 65 KV, deve ter uma oscilação aí de 1 ou 2 KV no máximo, exatamente. e há também o detector que pode ter medido errado, errado não, tem o erro de medida, tem o erro de medida, tá? E você tem a taxa de dose em vermelho, então vejam que a radiação também, a radiação foi vindo, né, do zero também, porque você não tinha aqui a tensão, então não tinha a radiação para produzir, no momento que a tensão foi subindo, a radiação foi subindo, e como a tensão se manteve em 65, a radiação também se manteve em 65 aqui com alguma variação, no momento que desligou a tensão, o detector também parou de detectar a radiação porque não tinha mais radiação para produzir. Então veja que você tem uma continuidade aqui na tensão e automaticamente na radiação. O que significa? Menor tempo, você não tem tempo morto, você não tem pedaços de tempo aqui em que não há produção da radiação porque a tensão não é total, etc, etc. Então você tem sempre a mesma produção de radiação. Se eu fosse ver em outros equipamentos monofases, você teria produção, depois volta, volta, seria toda uma variação. Isso implicaria em qualidade da imagem, por isso que você entendeu. Bom, como é que a gente obtém, rapidamente para a gente entender como é que se obtém de 60 Hz, a gente consegue 10.000 Hz de oscilação. Então, você pega 60 Hz da rede que está entrando aqui, elétrico, você retifica como se fosse um monofásico, por isso pode ser monofásico ou trifásico, você retifica eles, chamado retificador em ponte, por exemplo, se for monofásico, você passa para um banco de capacitores, você carrega esses capacitores até o máximo, como se fosse uma caixa d'água guardando água, certo? Então, entra água, para de entrar, entra mais um pouco, entra bastante coisa e você vai carregando. Até no momento que você enche a caixa d'água, o que faz? A boia trava e não precisa entrar mais água, certo? Aí, o que você faz? Desse banco de capacitores, você usa o que a gente chama de inversor. Inversor é o nome técnico para quem transforma energia contínua, posso pegar uma pilha e transformar a tensão da pilha que é contínua em uma tensão alternada, certo? E aí, quando eu fizer essa transformação aqui, eu vou transformar usando a frequência que eu quero, certo? o inversor vai dar a frequência que eu quero, aí eu tenho chamado transformador elevador, ou seja, isso aqui ainda vai estar na ordem dos 200 volts, 300 volts, e aí eu vou transformar com esse elevador para 100 mil volts, 50 mil volts, né? E aí, mas isso aqui ainda está alternado, o que eu tenho que fazer? Retificar de novo em ponte, passar para os capacitores, aí eu transformo em 100 mil volts, 50 mil volts, tá? Então, vejam quantas etapas, né? Que antigamente era muito caro, então, preferiam fazer de repente um hexafásico da vida do que fazer isso, né? E hoje em dia você tem até no carregador de celular tem isso aqui. Então, você tinha uma oscilação aqui de 60 hertz nessa primeira parte aqui e agora você vai ter uma oscilação de 10 mil hertz. se essa oscilação aqui em termos de altura tinha 4, 10, 15%, aqui ela vai ter menos de 1%. Tá? Então, vejam tudo isso daqui, todas essas etapas só para garantir que você tenha você tenha então uma oscilação mínima. Do ponto de vista eletroeletrônico, você tem aqui, você pode ligar na rede elétrica 220 aqui no problema, tem o retificador de ponto, banco de capacitores, você tem esse inversor, que é um tipo de um diodo que você pode controlar e aí depois você tem o transformador elevador, joga para o retificador de ponte e os capacitores. Qual é a grande voltagem do gerador de alta frequência, tá? Que é usado em televisão, editor, no computador ou a fonte da viada como isso é a grande vantagem. Primeiro, tensão contínua. Então, embora tudo a gente use 220 e ligue na tomada, né? Tirando secador, ferro elétrico como as coisas assim, tudo que a gente liga na tomada na realidade não é 220, tá? O computador funciona com 5 volts, ou 12 volts no caso com os motores ali do drive. O monitor de TV funciona com 10, 12, 24 volts eventualmente, tá? O carregador de celular te dá 5 volts, alguns dão 10 volts para carregar teu celular. Então, o 220 é só uma forma de alimentar, de trazer energia para dentro do seu equipamento e lá você transforma em 5, 10, 12, 4 volts que você quiser contínuos. E todo esse circuito que eu mostrei está lá dentro. Mas, qual é a principal vantagem? Não só em você ter um contínuo, mais contínuo, com menos oscilação, né? Que sempre vai ter uma oscilação lá, meio por cento, sempre tem um erro. Mas é porque a maneira como você faz essa conversão, que você usa o inversor, esse inversor, principalmente hoje em dia, ele é controlado por um cérebro eletrônico, um microcontrolador. Ah, quem gosta aí de Arduino, Raspberry, essas plaquinhas que você faz robozinho em casa, ah, que custa 30 reais, 50 reais, você faz um cérebro eletrônico. Então, como você tem esse cérebro eletrônico controlando o inversor para fazer com que o inversor funcione e te dê 50 volts aqui para dar 50 mil, ou te dê 30 volts para te dar 30 mil, isso te permite o quê? Se não chegar a 220 volts, o próprio circuito compensa a falta ou alteração na rede de entrada, ou seja, o próprio circuito tem o seu compensador de rede, o compensador de linha que tinha que ser manual lá atrás que eu expliquei. Então, isso é uma vantagem. Outra, qualquer variação aqui que ele perceba, como ele tem um cérebro eletrônico, perceba que está não está dando 100 mil volts que você pediu, está dando 95, ele se gerencia aqui e te dá 105 para chegar a 100 mil lá na ampola. Então, como ele já tem cérebro, tudo isso ele controla, até mesmo, eventualmente, você pode controlar a corrente. Se a corrente não está boa, ele controla a corrente da ampola, aquece mais o filamento. Aqueceu demais sensor de temperatura avisa ele, ele desliga, te bloqueia, certo? Os botões digitais, o mostrador digital, tudo aquilo, esse cérebro eletrônico pode controlar. Você tem um microcontrolador, então, ele controla o inversor, mas ele tem folga ali para controlar qualquer coisa. Então, ele te controla, os botões, controla um monte de coisa. É como se fosse um computador ali dentro. Então, o alta frequência, ele não te dá só a qualidade da tensão contínua, o que significa uma produção contínua de radiação, como também ele te dá outras qualidades, outras coisas que é isso, que é controlar para você tensão, corrente, temperatura, etc, etc. É isso que ele faz. Acende o botão na hora certa, apaga, etc. Ele faz tudo para você. Essa é a grande vantagem do circuito inversor, ou melhor, do circuito de alta frequência, que tem um circuito de alta frequência. Certo. Professor, todos os equipamentos são assim? Não. Ainda é um circuito caro, digamos assim, etc, etc. E requer uma montagem mais sofisticada. O que acontece? O pessoal ainda faz do jeito antigo, quer sair mais barato. Aí tem questão até de patente, etc, etc. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma foto, tá? Tirou. Agora eu não me lembro mais, já faz tempo que eu tirei. Essa aí. Fabricante. Mas só para fazer. Então, o circuito todo está aqui, deve ser esse aqui o de alta tensão, eventualmente, né? Os atentadores, etc. Algum lugar, olha, veja a placa. Praticamente, tem uma placa de computador aqui, né? Para controlar tudo. Tá? Então, ele controla a corrente no filamento, em pé. Controla tudo. esse aqui é um de alta frequência. Certo? Então, permite até... Então, permite, despeito, etc, por isso, cola tudo. Tá? Aqui, deve... ... ... ... ... ... load, carga, que deve sair para... Ah, então, só para você... Então, dá para a FENAR, por isso, é mais interessante. É mais caro do que eu gosto. Claro que também não é assim, você não vai comprar um gerador de alta tensão, caresmo, e seu equipamento, entre aspas, simples. Já vem no pacote, né? Vai botando os acessórios e vai... ... ... ... circuito capacitivo. Em alguns casos, por exemplo, de equipamentos móveis para serem mais leves. Então, no monofásico, os móveis, eles são monofásicos. Então, se eu usasse o monofásico tradicional, sobe, desce, sobe, desce a energia e a radiação. Móvel, pode ser alta frequência? Pode. Problema nenhum, porque por alta frequência, tanto fácil, é monofásico, bifásico, trifásico, interessa como você entrega a energia para ele. Claro, ele é construído para isso, ele sabe se ele é monofásico, trifásico, mas, assim, do ponto de vista eletrônico, ali, você faz aquela retificação inicial e depois o constante é do imposto para frente. Qual é a vantagem, então, de você ter o capacitivo? Porque ele é mais leve, ele tem menos peças, não tem aquela parafernária toda que eu mostrei agora na foto. Então, você usa um capacitor especial, o que ele faz? Ele armazena energia e depois, quando você quer, ele dá o disparo, certo? Então, quando o capacitor dispara, você tira a corrente de ampola dele, os elétrons lá guardados, e ele vai manter a alta tensão, certo? só que depois você tem que carregar. É como você encher um balde d'água, usar um copo d'água, dois copos, um pouquinho você usa quatro, cinco copos d'água, você tem que encher de novo porque você já baixou o nível, o nível e a tensão, ok? Só que ele tem um problema, muitos dele, ele perde essa alta tensão, um pouco, tá? Então, basicamente, o que ele precisa? De um retificador, ou seja, transformar o alternado aqui em contínuo, mesmo que tenha um pouquinho de oscilação no sistema, então, quando você está carregando, automaticamente liga o circuito, carrega aqui o capacitor, quando o capacitor estiver cheio, 50, 70 mV, o circuito abre, e aí você, quando apertar o disparo, de novo marca o tempo, o filamento já está aquecendo, quando marcar, dispara o tempo e circula a corrente, certo? Qual é o problema? É que você gasta o capacitor, como eu disse, você gasta a água que você tem, então, você tem que recarregar ele, então, às vezes, hoje já é mais, hoje dura mais, mas, antiramente, você tinha que dar um disparo e esperar ele carregar da rede elétrica, certo? Outra vantagem é que, às vezes, ele pode dar dois, três, cinco disparos sem estar carregado na rede elétrica, é vantagem, como se ele tivesse uma pilha, o capacitor funciona como uma pilha, então, você carrega no corredor, entra lá na UTI, dispara, três, quatro, cinco, depois sai e carrega ele de novo, tá? Então, pode também ter vantagem do capacitivo se não precisar. Bom, por que eu não uso bateria? É porque a bateria não tem velocidade para te dar a corrente que você quer, então, curto espaço de tempo, né? 70 mil volts em curto espaço de tempo, a bateria é lenta, por exemplo, é química, etc, ela é lenta, isso tem que ser um capacitor, porque o capacitor dá instantâneo, joga a faísca instantânea, né? Brincou com o capacitor, dá curto em capacitor, não sei o que, sabe como é, gostou ali, pô, já dá a faísca, já descarrega na hora. Então, essa é a vantagem do capacitor ao invés de uma bateria, é claro, você poder ter uma bateria, carro, uma coisinha, que carregasse o capacitor, e do capacitor você desce, então, atenção. Aí, a bateria também, o peso, né? Teria que valer a pena, certo? Então, o capacitivo é uma outra alternativa. Só que o que pode acontecer? O capacitor, como eu disse, ele fica como se fosse água numa caixa d'água. Se você tira a água, que são os elétrons lá, que vão se botar na corrente, você está tirando a tensão dele, o nível de água, a tensão. Então, você tem que esperar ele carregar, certo? Então, ele vai carregar aqui na linha azul, pode demorar 10 segundos, 30 segundos, 1 segundo, mais ainda. Você faz um exame de 50, carrega, aí você quer fazer um exame de 100, esperar ele carregar até 100, pode ser que ele tenha descarregado de 50 para 40, mas você quer 100, então, pode ser que leve 5 segundos, uns 10, eu não sei bem como é que está esse tempo, mas tem que esperar. Então, você ajusta o valor e espera ele carregar. Ele fica pronto, que é esse vermelho aqui. Ficou pronto, eu vou dar o disparo. O que acontece? Quando eu vou dar o disparo, ele vai tirando os elétrons, por causa da corrente, vai tirando os elétrons de dentro do capacitor, vai diminuindo a tensão, como se eu estivesse gastando água, vai diminuindo o nível. Então, isso significa o quê? Que eu peço um valor ajustado de 70, mas ele vai chegar no fim do tempo, com 60, na média, como se fosse 65, ele não consegue manter. Já se falou algo como, por exemplo, 0,1 kV por M.A.S. Certo? Ou seja, então, se eu pegar 10 M.A.S., perco 1 V. Então, 70 cai para 69. Se eu pegar 20 M.A.S., 70 para 68. Certo? Já se falou também em 1 kV por M.A.S. Aí já é mais pesado, vamos dizer, mais antigo. O que significa isso? Se eu pegar 10 M.A.S., eu caio de 100 para 90. 80 para 70. Se eu pegar 20 M.A.S., eu caio de 70 para 50. Então, é uma oscilação muito grande. Então, de novo, eu começo com uma produção de radiação e acabo com outra. Aí eu tenho que esperar para carregar de novo, terminar a exposição, esperar para carregar de novo até dar o valor mais alto, esperar para carregar. Então, tem vantagens e desvantagens do capacitivo. Uma é esperar eventualmente um tempo, mas ele não é para ser usado direto, você vai posicionar o paciente, carrega. Tem a vantagem, então, de você carregar na tomada e, de repente, ele poder ficar 10, 20 minutos sendo usado ou 20 exames sem precisar de novo. Certo? Mas tem esse problema que você tem que ler o manual e ver essa perda aqui. Para saber, se o meu exame é de 80, lá na mesa fixa, que funciona bonitinho, e aqui no móvel eu vou usar o mesmo 80, de repente, eu boto 85, vai cair para 75, na média, dá o mesmo 80 aqui do lá. Isso é importante, para você conhecer qual o sistema de cada tipo de equipamento. Porque esse sistema vai te dar uma coisa que a gente chama de qualidade da imagem. Qualidade do feixe e qualidade da imagem. para você conhecer. Então, de acordo com o jeito que é a alimentação, monofásica, trifásica, auto-coença, capacitivo, algum outro método que entrem, essa alimentação te dá um tipo de feixe diferente. Então, o pior feixe é o gerado pelo monofásico de meia onda, que é proibido. É aquele que tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Então, não dá. Tem, não tem, não dá. Certo? O monofásico de onda completa tem muito, tem pouco, tem muito, tem pouco, tem muito, tem pouco, tem zero, tem muito, tem zero, tem muito, tem zero. Mas de onda completa pode. Certo? E é claro, o melhor feixe é de alta frequência. Porque aquele assim, eu pedi 70, ele vai me dar 70, 69,5, 70, vai ser praticamente contínuo. Tá? Então, é o melhor feixe. E o que que isso implica? Implica na quantidade, na qualidade da produção. Lembrem-se que lá atrás, eu falei, quanto maior a tensão no ânodo, maior a diferença no ânodo do cátodo, mais elétrons eu arranco do filamento. Mais elétrons se chocam no ânodo, mais elétrons produz radiação. Então, eu tenho aquela corrente no filamento que o fabricante diz, ó, com essa corrente eu te dou 100 miliamperes de corrente de ampola ou de tecto. Agora, isso vale para 70 KV. se você tiver 80 KV 90 KV, eu vou te dar 110 KV, dá mais corrente, embora deveria ser 100. Então, se eu tenho esse meu feixe, essa minha tensão de ânodo do cátodo, variando, sendo 90, 70, 90, 70, 90, 80, o que que acontece? Eu estou arrancando mais elétrons, menos elétrons. Eu vou produzir mais radiação, menos radiação. isso gera, então, esses gráficos aqui. O que que acontece? Tudo igual. Tempo, tensão máxima, que no caso aqui seria da ordem que está de 90 KV. Então, tensão máxima, tempo, corrente, tudo igual. Só que eu estou entregando os meus, sei lá, 50 mil volts de forma monofásica, ou seja, desculpa, 90 mil volts aqui, de forma monofásica, então, o que acontece? Eu vou ter 90 mil, mas eu vou ter 50, eu vou ter 5, eu vou ter 0, eu vou ter 90, 70, assim, então, eu vou produzir muitos fótons, que é mais ou menos um terço, um pouco menos da tensão máxima, a minha média aqui vai estar em 30, certo? Como eu vou ter pouca energia alta, pouco tempo eu vou ter 90 mil volts, pouco tempo eu vou ter 85, 80, a maioria do tempo ele vai estar abaixo de 50, o que acontece? Eu produzo pouca radiação de alta energia, quando eu vou para o trifásico, aí eu, meu 90, 90, 80, por aí, o que acontece? A minha média fica mais alta, vai para poucos, certo? E mais, eu produzo muito mais radiação de alta energia porque eu tenho mais tempo alta energia, tenho muito tempo de 80, 85, 90 mil volts, ao contrário do monofásico. E se eu vou por alta frequência, eu melhoro mais um pouquinho ainda, eu consigo, não só de baixa energia aqui, mas principalmente, eu melhoro a produção aqui de alta energia. O que isso significa? O que significa? Que se eu fizer no monofásico, vou precisar de uma quantidade de radiação ou de um tempo para produzir a quantidade. Se eu usar o alta frequência, eu preciso de menos tempo ou, entre aspas, até menos quantidade. Parece que é menos quantidade, mas não é, porque eu produzi mais. Então, o exame em alta frequência pode ser mais rápido. O exame de alta frequência, ele tem mais alta energia, dá uma qualidade do exame que é diferente do monofásico, que tem mais baixa energia. isso é aula de amanhã, a gente vai discutir mais um pouco sobre isso. Então, vejam que a produção da radiação, a qualidade dessa radiação, tanto em quantidade que é maior como em qualidade que tem mais alta energia, é diferente se eu tenho monofásico, trifásico, alta frequência ou alta frequência capacitiva, que eu acho quase como uma alta frequência. Então, se eu estou usando um aparelho e uso uma técnica, fixo lá, o disco que é trifásico, eu uso 80KV 10MAS, quando eu vou lá para o meu móvel que é monofásico, de repente, não posso usar 80KV e sim, então vou botar um pouquinho mais porque é uma perda, não vou usar 10MAS, vou usar 12, 15MAS porque eu tenho que compensar que o meu aparelho trifásico produz mais radiação e de melhor qualidade, mais alta energia que o meu móvel que é monofásico, tá? Certo? é importante a gente ler no manual do equipamento, perguntar para alguém que é o que que é. Então, a gente tem que conhecer o sistema de alimentação porque desse sistema depende essa execução, a qualidade do meu exame, tá? Se eu troco de equipamento, porque tem dois, três equipamentos no hospital lá, então, a hora eu tenho que usar o móvel da UTI, a hora eu tenho que usar o trifásico da emergência, a hora eu tenho que usar o alta frequência que foi recém-comprado, o último tipo, lá da sala radiográfica, não sei o que, eu tenho que saber que eu não posso pegar assim, eu ia, tórax, 100 KV, 5 MAS, ponto final. Não, não é 100 KV, 5 MAS em todos os equipamentos. Alguns equipamentos talvez tem que ser 105, 5 MAS tem que ser 10, e tudo você tem que ajustar, tá? Por isso é importante para fazer esses ajustes. Trocou o equipamento, a gente tinha um móvel monofásico, tinha a técnica que já era diferente do trifásico, mas agora compramos um novo móvel que é capacitivo, não sei o que, eu vou usar a mesma técnica do trifásico, eu vou usar a mesma técnica do antigo móvel, eu tenho que ver, alguns testes, tem que ler o manual, tem que ver, pesquisar para saber. Pego aquelas técnicas, aumento 10% nelas, diminuo 5%, o que eu faço? Para garantir a qualidade, e não usar o paciente como cobaia, não deu certo fazer de novo, não deu certo fazer de novo, não, e já ajustar a sua tabela. Certo? Então, para terminar, vocês como tecnólogos, sempre tem que escolher os parâmetros, que a gente vai ver na próxima aula de novo, falar de tempo, corrente, tensão, vamos revisar um pouco isso, sempre escolher para, primeiro, diminuir a dose do paciente, tá? Então, tem técnicas, usar mais tensão, menos corrente, certo? Você diz ali, que faz fotos e tal, a dose no paciente é menor, então, é uma das técnicas, baixa dose, que é muito KV e pouco MA, mas nem sempre dá para fazer isso, certo? Às vezes, por questão de contraste, da imagem, não tem muito o que mexer. Bom, aí você pode melhorar a qualidade da imagem. Mexeu, mexeu na dose, não tem mais o que fazer, vamos para a qualidade. O que eu posso fazer? Por exemplo, fazer um exame mais rápido, movimento involuntário do paciente, alguma coisa, diminuir um pouquinho. Pode ser, pode ser, ou não, eu vou, talvez, se eu fizer um exame até mais lento, um pouquinho melhor, mais confortável para o paciente, vamos ver, é saber fazer a melhor qualidade, já que não dá mais a nossa. E por fim, vou fazer mais rápido, mas se eu fizer mais rápido, menos tempo, mais corrente, esquenta mais, vou furar a ampola, vou fazer mais lento, até que ponto eu posso fazer mais lento? Se eu levar uma hora fazendo exame, a conta gota, vai pingando lá, a conta gota, a radiação, não, o paciente não pode ficar uma hora deitado, pode ficar um minuto, para ficar 10 segundos? Não, nem o equipamento aguenta 10 segundos, o máximo é 1 segundo, 2 no máximo, sei lá. Então, o que eu vou fazer? Não, eu posso variar um pouco o tempo, meio segundo, passo para 1, 0,5, passo para 0,6, posso variar um pouco, e um pouco a corrente para o equipamento. Mas sempre lembrando, primeiro, dose, técnicas que levam a menor dose, não tem técnicas, não prever, anterior e posterior, ou pós-tero anterior, ou seja, de frente para trás, ou de trás para frente, que eu faço o exame. Certo? Então, tem explicações, por exemplo, questão de tireoide, a tireoide está na frente, então, se eu faço a radiação batendo aqui, e o filme aqui para fazer imagem, a tireoide recebe mais radiação, os olhos recebem mais radiação. Se eu faço o contrário, viro a cabeça, e boto a radiação aqui atrás, se eu boto a radiação aqui, e o filme aqui na frente, a radiação primeiro interage aqui, com o crânio, para depois chegar nos meus olhos, para de repente, depois chegar na tireoide. Então, isso dá menos dose no paciente. A dose, entre aspas, é a mesma, mas pelo menos nos olhos, e na tireoide, que é mais sensível, é menos dose. Certo? As mamas também, hoje tem uma preocupação muito grande com as mamas, então também, até na tomografia, tomografia de tórax, você dá a radiação nas mamas, então, em pesquisa, já tem preocupações em relação com isso. Então, vou fazer antero e posterior, pós-antero, a mesma coisa, se eu fizer antero e posterior, muita radiação na frente, muita radiação nas mamas, se eu inverter, primeiro vai pegar coluna e outras coisas, depois chegar nas mamas, então, vai pegar menos radiação, enfim. Agora, posso fazer sempre isso? Não. Então, o médico vai dizer se pode, ou não pode, também tem outras questões, só estou dando exemplos de como diminuir a dose no paciente. Aumentar a tensão, diminuir a corrente, é outra forma, e assim. Não dá mais para mexer, vou tentar melhorar a qualidade, de alguma forma, até angulando o cabeçote, colhendo foco fino, em vez de foco grosso, coisas desse tipo, tá? E por fim, se sobrou algum tempinho, se sobrou alguma coisa, se preocupe com o seu equipamento, o seu equipamento de trabalho, tá? Ninguém pega um carro, uma moto, e sai esgaçando para forçar o motor, porque sabe que pode estourar, e vai ficar a pé. A mesma coisa, você tem que pensar no seu aparelho, você não vai... esquentar demais, forçar ele, só para ver o que acontece, porque vai estourar, e você vai... trabalho. Ok? Então, agradeço aí a todos a atenção, e na próxima aula, então, a gente vê os parâmetros técnicos, de novo, a gente volta um pouquinho de corrente, tensão e tempo, né? como escolher, como isso influencia, mais ainda na produção da rádio. Certo, pessoal? Até mais, um abraço. se fest has a produção, você vai. E aí, e o fato... O que é isso?